Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu amei fazer aquela sopinha e ver os comentários de vocês. E meu povo, hoje aqui na minha casa, na nossa casa, mais uma vez, está sobrando, gente. Sobrando alimentos, então como vocês sabem, a gente tem que estar aproveitando tudo. Gente, aqui hoje eu vou estar fazendo outra sopinha. E dessa vez, a sopa vai ser de feijão, gente. Temos esse feijão aqui que sobrou. Nós já fizemos um outro, um feijão novo. E gente, também temos aqui uma sobra também. Dessa vez, gente, é de soja. Tenho soja aqui também. Vou estar, uma soja já é ressalgada, essa soja, né, que sobrou. Então, gente, essa soja já tem aqui, já está aqui dentro da geladeira, uns quatro dias. Então, vou estar aproveitando aqui na nossa sopa. Eu não vou gravar passo a passo, porque já tem. Eu vou fazer igualzinha a outra sopa, tá? Só não tem aqui nem o brócolis, nem a abobrinha. Mas vai ficar igualzinha a outra, gente. Gente, eu quero só estar aproveitando aqui os legumes, né, e os temperinhos pra vocês. Pessoal, como sabemos, né, como sabemos não, desculpa, gente. Aqui a cenoura. Aqui nós temos a batata do reino. Gente, isso aqui é o estalozinho do couve, tá? Aqui nós temos a abóbora, o chuchu. Gente, aqui nós temos o couve no final. Quando for acrescentar esse couve, eu vou falar porque eu voltei fazendo essa sopa, tá? Aqui, gente, é uma seguidora muito legal, uma pessoa ótima. No final, vou estar revelando quem é, que reproduziu a sopa e me falou a forma que ela fez. Eu achei super maravilhosa e voltei aqui pra poder fazer dessa mesma forma, tá, gente? Usando o couve da mesma forma que ela usou na sopinha dela. Então, gente, o nosso couve aqui eu já cortei mais fininho, pra poder estar fazendo igualzinho da seguidora. Eu já coloquei aqui também, já cortei um tomate, gente, médio. Aqui nós temos dois dentinhos de alho ralado. Aqui nós temos o nosso pimentão, a nossa cebola e o nosso coentro, gente. Agora eu vou estar preparando tudo e depois eu volto já com a sopa pronta pra vocês. Gente, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link da sopa anterior, né, que eu fiz, que lá tá mostrando passo a passo, tá? Então, é dessa mesma forma que eu vou estar fazendo aqui. Super beijo e até alguns minutos. Meus amores, também tenho aqui duas beterrabas, tá? Que eu vou estar usando também na nossa sopinha, tá? Essa beterraba aqui fizemos o cozido aqui. Então, sobrou essas duas beterrabas. Eu vou estar usando também, tá? Então, pessoal, essa seguidora, né, tem canal, gente. Ela tem um canal aqui na plataforma do YouTube. O nome dela, o nome do canal dela, gente, é Sunset Sem Rotina, gente. Então, pessoal, ela fez a nossa sopinha, né? E ela me falou que embaixo ela colocou, assim, o couve, né, gente? Como sabemos, o couve não pode ser, não pode passar muito tempo cozinhando, senão perdemos os nutrientes dele. Gente, o couve, o máximo que ele pode passar cozinhando é dois minutos. Então, gente, ela fez dessa forma, pegou a sopa bem quente mesmo e colocou, gente, por cima desse couve. Então, o que que acontece, gente? Acabamos ficando com todos os nutrientes, né, da nossa sopa. Não perdemos nada da nossa sopa, gente. Então, eu vou estar fazendo da mesma forma que a Sunset fez. A Sunset Sem Rotina, ela fez dessa forma a sopa, gente. Eu vou estar agora jogando aqui, colocando com muito cuidado pra poder não se queimar. Esse caldo aqui, gente. Foi dessa forma que ela fez, gente. Ela simplesmente pegou toda a nossa sopa, jogou por cima do couve, gente. E aí, deu tudo certo lá, né? Ela falou, então, eu achei super, é, 10 mesmo. Eu trazei isso aqui no canal, né? Reproduzindo o que ela fez, mostrando pra vocês o que foi que ela fez. E ficou super maravilhoso. E aí, gente, ela ligou, ligou não. Me mandou uma mensagem elogiando. E aí, pessoal, agora é a minha vez de elogiar a Sunset da forma que ela fez com a sopa dela, né? E trouxe aqui pra vocês, gente. Aqui, estamos com todos os nutrientes, né, da nossa sopinha. Obrigada, Sunset. Um beijo, Sunset, por você ter feito dessa forma. Foi uma forma que eu também aprendi agora com vocês. E coloquei aqui, trouxe aqui agora pro nosso canal, gente. Visite o canal da Sunset, tá, gente? Vocês vão amar conhecer esse casal. É Sandro e Zete. Aí, falou, o Sunset tem rotina. Gente, eles andam viajando em uma Kombi, gente. Eles adaptaram essa Kombi e essa Kombi, eles agora vivem assim, sabe? Viajando, trazendo muitas novidades. Então, conheçam logo o canal da Sunset. Eu vou colocar o link na descrição aqui desse vídeo do canal dela. E vou estar experimentando agora a sopa, gente, da forma que a Sunset fez, gente. Eu achei super interessante isso, viu? Colocar o clover, né, cru, bem fininho embaixo e colocar a sopa em cima. Eu achei muito interessante. E assim eu trouxe, tá? Agora eu vou estar colocando, né, com a minha Kombi e colocando. Grava a sopa, por favor, amor. Enquanto eu pego as coisinhas pra poder estar... É, colocando a nossa sopinha. A água tá colocando aqui mesmo. Então, pessoal, a nossa sopinha de feijão ficou dessa forma pra esse couve. Ai, que maravilha. Ficou dessa forma, gente. E eu vou super amar isso aqui, viu? Gente, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, ative aí o sininho de notificação, gente. Toda vez é a mesma coisa. Sempre pedindo pra ativar o sininho, né? Sempre pedindo pra quem não é inscrito se inscrever, gente. Dá o like aí, tá? Dá o like pra mim, gente. Eu preciso desse like de vocês pra poder... O YouTube tá divulgando o meu vídeo pra outras pessoas, tá? Então, pessoal, a sopa ficou desse jeitinho aqui. Gente, eu fiz bastante sopa. Acho que eu me empolguei. Eu fui, gente. Ó, pra isso. A panela de sopa que tem aqui, olha, gente. Essa paneluna de sopa de feijão, mais isso aqui, né? Então, gente, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Visitem o canal, tá, gente? Da Sunset, tá? Sunset Sem Rotina. Eu vou colocar aqui o link e vocês vão amar o canal da Sunset Sem Rotina. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.